Conversas do dia-a-dia, fazendo pedidos. Neste vídeo, vamos ver maneiras de solicitar educadamente alguém para algo. Pode ser um favor, um objeto ou alguma informação. Também veremos maneiras eficazes de obter permissões durante a comunicação educada, que está incluído na solicitação. Conheça Carlos, ele está prestes a iniciar uma reunião com sua supervisora, Ana e outros membros da equipe. Vamos ver se ele aplicou com êxito o modelo Quart, ao fazer uma solicitação e se ele recebeu permissão. Bom dia a todos. Hum, Ana? Sim? Preciso atender essa ligação rapidinho. Quem é? É a Nina. Peça para a Nina ligar mais tarde, esta reunião é mais importante. Ok. Não era o que Carlos esperava. Ele supôs que não havia problema interromper uma reunião e sair, desde que tivesse informado os outros. Ele não pediu permissão, o que é rude e criou uma impressão ruim sobre ele. Ele até perdeu uma ligação, que pode ter sido urgente. Todo mundo ama pessoas gentis, respeitosas e bem educadas. Essas pessoas geralmente são ouvidas melhor e têm uma chance maior de receber um sim. Como eles fazem isso? Vamos tentar entender isso no contexto de permissões e solicitações. Muitas vezes, você pede que outras pessoas façam algo por você ou solicite algo que você precisa. Nos dois casos, a intenção é se beneficiar. Isso pode ser difícil para outra pessoa ou pode exigir um ajuste. Portanto, é importante ser educado ao pedir permissão ou solicitar algo. Existem muitas maneiras de fazer isso bem. Vamos ver alguns deles. Por exemplo, se você quiser que alguém lhe passe algo na mesa de jantar, pode dizer isso de várias maneiras, dependendo de quão formal você queira ser. Em situações informais, você pode dizer Passe a salada? Você me passa a salada? Em situações formais, em que você deseja ser mais educado, deve dizer Você pode me passar a salada? Poderia me passar a salada? Você poderia me passar a salada, por favor? Você se importa de passar a salada? Essas são maneiras genéricas de solicitar permissão ou fazer solicitações. Você pode adaptá-los conforme a situação. Agora, vamos ver como Carlos poderia ter aplicado isso em sua interação inicial com Ana. Na conversa, observe também como o modelo COART é usado para criar um impacto positivo. Com licença, Ana. Sim. Posso me ausentar por 5 minutos? Eu preciso atender um telefone emergente. Quem é? É a Nina. Ela quer discutir algo importante. Bem, esta reunião também é importante, mas você pode sair por 5 minutos. Claro! Volte em 5 minutos. Obrigado. Esta foi definitivamente uma maneira mais educada e eficaz de pedir permissão e obter o que você deseja. O que você acha? Geralmente, você também pode estar em situações em que precisa responder a esses pedidos de permissões ou favores. Como os outros, você pode optar por aceitar ou rejeitar a solicitação. independentemente do que você escolher, lembre-se de ser educado. Ao aceitar solicitações ou conceder permissão, você pode usar frases como solicitação. Certo. Sim, você pode. Ok. Você poderia. Sim, claro. Sim, por favor. Se você precisar rejeitar uma solicitação por algum motivo, tente responder de maneira gentil. Você pode dizer, desculpe, você não pode. ou não, por favor, etc. Vamos ver outra conversa que destaca. Pedir permissão e responder solicitações normalmente. Samuel? Sim, mãe. Pode me ajudar a lavar a louça, por favor? Me desculpe. Eu não posso. Eu tenho que fazer minha lição de casa. Ok. Vai e faça sua lição de casa, então. Mãe, posso ir ao cinema com o Roberto mais tarde? Desculpe, você não pode. Você tem que fazer seu dever de casa. Mas não tenho muito o que fazer. Nesse caso, ajude-me primeiro com a louça e depois faça sua lição de casa. Claro. Mas posso sair depois de lavar a louça e fazer a lição de casa? Hum, ok. Sim, você pode. Obrigado, mãe. De nada. Esse foi um bom exemplo de pedir permissões e responder educadamente. Você pode estar pedindo permissão ou respondendo as solicitações. Você pode estar conversando com seus amigos e colegas ou interagindo com aqueles que são mais velhos que você. Não importa qual seja a situação. Lembre-se de que a comunicação com respeito é muito importante. use palavras como por favor, obrigado, com licença e desculpas para parecer educado e respeitoso. O que você diz é importante, mas como você diz que desempenha um papel fundamental na resposta que recebe da outra pessoa. Portanto, escolha sua coarte com sabedoria para ter o impacto certo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.